Oi gente, Namastê! Bom, eu estou aqui em Amiritsar, essa cidade fica mais ou menos 16 horas da minha casa, vim de ônibus, vim sozinha pra cá. E aqui é o Golden Temple, estamos no estado de Punjab, está todo mundo passando e me olhando ali atrás. Eu estou com a cabeça coberta porque esse é um templo Sikh, então todo mundo antes de entrar precisa tirar os sapatos, cobrir a cabeça tanto mulheres quanto homens e também lavar as mãos. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, o templo é bem bonito, é que é bem grande assim. Amiritsar é uma cidade bem pequena, na verdade, e essa é a principal atração, o Golden Temple. Depois tem mais um garden e um museu. O Garden é um parque e mais um museu, mas é bem lindo aqui, olha só. Amiritsar é um museu, mas é um museu, mas é um museu, mas é um museu. Gente, hoje foi um pouquinho de amiritsar. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo! Tchau, tchau